Chamei a galera pra se divertir Lá no meu iade todo mundo pode ir Aqui não tem frescura, não tem preconceito não Festa do meu iade é para o povão Já passa meia noite e a festa tá agitada O mano gritou, vai dar porrada A mulherada louca descendo até o chão Beijou namorada outra, vai rolar confusão A mulherada louca descendo até o chão Beijou namorada outra, vai rolar confusão Chama aí o bate, chama aí o bate O bicho pegou em cima do meu iade Chama aí o bate, chama aí o bate O bicho pegou em cima do meu iade Chama aí o bate, chama aí o bate O bicho pegou em cima do meu iade Chama aí o bate, chama aí o bate O bicho pegou em cima do meu iade Chamei a galera pra se divertir Lá no meu iade todo mundo pode ir Aqui não tem frescura, não tem preconceito não Festa do meu iade é para o povão Já passa meia noite e a festa tá agitada O mano gritou, vai dar porrada A mulherada louca descendo até o chão Beijou namorada outra, vai rolar confusão A mulherada louca descendo até o chão Beijou namorada outra, vai rolar confusão Chama aí o bate, chama aí o bate O bicho pegou em cima do meu iade Chama aí o bate, chama aí o bate O bicho pegou em cima do meu iade Chama aí o bate, chama aí o bate O bicho pegou em cima do meu iate Chama aí o bate, chama aí o bate O bicho pegou em cima do meu iate O bicho pegou em cima do meu iate